Música Mais inclusão e cidadania. O Plano Brasil Sem Miséria já chegou a mais de 259 mil famílias que vivem no campo. São agricultores familiares, pescadores e quilombolas que recebem a assistência com foco na produção de alimentos e no desenvolvimento social. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. As irmãs Célia e Sayonara são vizinhas e estão desempregadas. Uma passa o dia na casa da outra, no núcleo rural de Nova Betânia, a 40 quilômetros de Brasília. Música Célia e Sayonara querem construir dois galinheiros para consumo próprio e o que sobrar vai para o abate e venda. Música Aqui a gente está querendo fazer um galinheiro, né? Aham. O que dá? O espaço já está... Até maior do que... Até maior do que... Isso. Passou até... Vai ser a mansão das galinhas, né? Com esse tamanho todo... Se Deus quiser. Cinco filhos, aí cada um... Um, algum pega um tijolo, o outro vem e... E se Deus quiser, o futuro aqui... Música O plano para melhorar a renda das duas famílias ganhou reforço financeiro. Cada uma delas foi selecionada pelo Plano Brasil Sem Miséria para receber 2.400 reais. A primeira parte do dinheiro já teve destino certo. Em que pé está esse projeto do galinheiro? Sim. Bem, começo já tem os tijolos, já tem algumas telas, né? Tem essas madeiras também que as estaques vão nos ajudar bastante, né? E eu creio que de começo a gente quer começar com 50 galinhas, né? E eu creio que vai dar certo, se Deus quiser. Música Eu sempre gostei de criar galinha, eu sempre gostei de mexer realmente com bichos, assim. E agora é minha oportunidade de eu poder vender, eu poder sair de casa um pouco, esparecer, ver pessoas diferentes. E com esse trabalho, eu creio que vai me ajudar bastante. Música Sayonara também não vê a hora de estar com tudo pronto para poder comprar as 50 galinhas para começar o negócio, que teve o projeto elaborado pela Emater do Distrito Federal. Eu pretendo que não fique só nessas 50, né? Que sejam aumentadas e que sejam para comércio. Claro que de vez em quando, um domingo ou outro, junto com a família, que a gente coma algumas, né? Mas que prioritariamente para comércio. Música Mais de 259 mil famílias já foram beneficiadas em todo o país pelo Plano Brasil Sem Miséria, para superar a extrema pobreza no campo. E os profissionais que prestam assistência técnica e extensão rural, são responsáveis por divulgar as atividades de inclusão produtiva ao público selecionado. Bom dia. Sérgio? É que vai filmar vocês aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Vamos lá ver como é que está o galinheiro? Vamos, sim. Música Em dois anos, o governo federal contratou 1.200 técnicos rurais. Os profissionais elaboram projetos para os agricultores mais pobres, com o objetivo de aumentar a produção por meio de orientação, acompanhamento técnico e oferta de insumos. Inicialmente, a intenção do projeto é a subsistência, né? Mas tem produtores que eles já enxergam como um pontapé inicial para a comercialização, aproveitando o excedente da produção e gerando renda daquilo ali. Agricultores e agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas e pescadores estão no foco do Plano Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A estratégia, lançada em junho de 2011, tem identificado os meios mais eficientes para essas pessoas melhorarem de vida, com geração de ocupação, renda e acesso a serviços. Música Nós temos um conjunto de uma população diversa, espalhada por esse Brasil continental, que tem vontade e que tem capacidade para produzir alimentos para a sua família e principalmente alimentos para o país, que é justamente o que a gente precisa. E a gente tem verificado que, às vezes, com um estímulo pequeno, mas com assistência técnica, com um conjunto de ações, essas famílias conseguem alavancar a sua produção e, muito mais do que alavancar a sua produção, elas conseguem materializar, muitas vezes, aquilo que é um sonho e que aquela família, que aquelas mulheres, que aqueles homens não conseguiam implementar sem esse apoio. Música Desenvolvendo o lado rural, o lado da agricultura, tanto é bom para as famílias que gostam desse lado, como a gente, como para as pessoas que estão na cidade. Os alimentos ficam mais baratos, né? Tendo gente firme e forte como nós para fazer. Música Música